É isso mesmo, a operação Dimas foi deflagrada hoje de manhã, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, também mandados de prisão, inclusive uma pessoa foi presa em flagrante. Quem vai dar detalhes então dessa operação é o doutor Cleiton Obo, do Genarque de Anápolis. Delegado, boa tarde para o senhor. Explica melhor essa operação de hoje. Boa tarde. A operação iniciou-se através de uma investigação desde março deste ano, onde nós investigamos duas pessoas, um casal. Estava entregando drogas ali na unidade prisional. Em decorrência dessa investigação nós chegamos em mais três pessoas envolvidas nessa situação. Só representamos pela prisão dessas pessoas, mas também em decorrência dessa investigação descobrimos que um desses envolvidos estava vendendo drogas em várias regiões da cidade. Identificamos vários locais e várias pessoas que estavam adquirindo drogas deles, inclusive motivou aí o pedido de busca e apreensão e a deflagração da operação na data de hoje. Se caracteriza como uma organização criminosa ou não? Como funcionava o esquema? A organização, o que acontece? Ela é um tipo que depende de uma análise mais detida. Não chega a ser uma organização criminosa, nem mesmo uma associação para o tráfico, uma vez que não havia estabilidade de permanência. Foi uma coautoria, um liame de condutas para que o transporte da droga acontecesse e chegasse na unidade prisional. E com relação à venda das drogas, ela foi feita individualmente por um dos envolvidos. Os demais não estavam envolvidos na venda das drogas que esse rapaz fazia. Então seria uma entrega de drogas delivery, por exemplo, aqui em Anápolis? Sim, sim, entrega de drogas delivery. E ele, inclusive, em algumas residências, ele recebeu a localização e foi ali buscar dinheiro relacionado à venda das drogas para aquelas pessoas. Uma pessoa foi presa em flagrante, mas não tinha nada a ver com essa história, né? Por que essa pessoa foi presa? Na residência, nesse imóvel, havia três residências. E como nós sabíamos que a pessoa que passou a localização morava em uma dessas, mas não conseguimos, solicitamos autorização judicial para ter acesso às três residências. E em uma determinada residência, apesar do indivíduo não ser um rapaz envolvido com drogas, mas ele tinha uma arma de fogo sem registro e foi lavrado o auto-prisão flagrante dele. Mas sem relação com os demais autos. Além das prisões, o que a polícia apreendeu? Nós apreendemos vários aparelhos celulares, né? Que vão ser trabalhados de maneira aprecial, como eu disse em off para você anteriormente. E também tem a questão dos valores e as oitivas que serão realizadas. Então, vão haver várias diligências ainda para fechar esse inquérito policial relativo à venda. A parte do transporte já está praticamente concluída. Os presos agora já estão sendo encaminhados para a unidade prisional, né? Espero que em 30 dias a gente caminhe os dois inquéritos para o judiciário. E eles devem responder aqui, delegado? Olha, com relação a essas pessoas do transporte, vão responder para o tráfico de drogas. Em relação aos outros, nós estamos trabalhando tanto a questão do tráfico, que se verificarmos a questão da associação, também vão responder para a associação. Ok, muito obrigado pelas informações, Cleiton Lobo. Pois é, Aloares, a Polícia Civil está trabalhando. Mais uma turminha atrás das grades aí. Uma turma que é suspeita, então, de traficar drogas em Anápolis e fazer a entrega por delivery. Veja o vídeo.